Marquinhos, a mulher entende, a mulher vai entender Só quem frequenta levanta a mão e vem Vem, 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 vem Marquinhos que reem, vem Marquinhos que reem, porra, que a porcaria O gosto do seu peito, ficou na minha boca Cheiro da buceta, ficou na minha rola DJ Skype, o pitbull do eletrofãs Não saiu de mim não, não saiu de mim não O cheiro da buceta, caputado Marquinhos, oi Mesmo sem banho você é gostosa, só não dá pra outro Antes de mim, eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha Eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha, batim Gosta do cheirinho Lato a bucetazinha Mesmo sem banho você é gostosa, só não dá pra outro Antes de mim, eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha, batim Gosta do cheirinho Lato a bucetazinha Marquinhos, a mulher entende A mulher vai entender Só quem frequenta levanta a mão e vem Vem, vem, vem Vem, vai, vai Marquinhos que reem, vem Marquinhos que reem, porra, que a porcaria Lato a bucetazinha, batim Ficou na minha boca Cheiro da buceta Ficou na minha rola Não saiu de mim não Não saiu de mim não DJ em Skype Manda pra safadinha Não saiu de mim não Não saiu de mim não O cheiro da buceta Lato a bucetazinha A mulher vai entender Mimmo sem banho você é gostosa Só não dá pra outro Antes de mim Eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha Eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha Marquinhos, a voz do cheirinho Lato a bucetazinha Mimmo sem banho você é gostosa Só não dá pra outro Antes de mim Eu gosto do cheirinho Lato a bucetazinha Marquinhos, a voz do cheirinho Lato a bucetazinha Tchau, tchau.